Olá jovens, olha eu aqui outra vez, vamos juntos, eu, vocês aí no cantinho de vocês, mas estamos juntos, estamos juntos, vamos resolver mais uma questão de física. Vamos lá? Vem comigo! Uma partícula se desloca 5 quilômetros a cada 10 segundos. Qual a sua velocidade média em metros por segundo? Primeira leitura. Segunda leitura agora, identificando os dados do problema. Uma partícula se desloca 5 quilômetros a cada 10 segundos. Qual a sua velocidade média em metros por segundo? O que nós temos aqui? Nós temos o espaço 5 quilômetros. Então nós temos aqui o espaço percorrido, 5 quilômetros. Então nós já temos aqui a variação do espaço, 5 quilômetros. E temos também o tempo. O tempo, 10 segundos. O que ele está pedindo? A velocidade média, que é delta S sobre delta T, espaço sobre o tempo. Eu vou ter o tempo, eu vou ter o que? Quilômetros e segundos. Ele quer em metros por segundos. Então o que nós vamos fazer? Transformar de quilômetro para metro. Temos que transformar para essa unidade. Metro. Então eu vou de quilômetro para metro. Um quilômetro, então temos um quilômetro é igual a mil metros. Um quilômetro, mil metros. Então cinco quilômetros será cinco vezes mil. Então eu vou ter cinco mil metros. Agora eu posso aplicar na fórmula. Jovens, isso é muito, muito importante. Você não pode calcular com unidades de medidas diferentes. Você tem que igualar as unidades de medidas. Então se ele está pedindo em metro, vamos transformar o quilômetro em metro. Mas professora, eu não posso usar esses cinco aí? Não, ele está pedindo metro por segundo. Metro por segundo. Então tem que transformar de quilômetro metro. Para metro. Como eu transformo, multiplico por mil. Então eu tenho cinco vezes mil, cinco mil. Agora sim eu vou utilizar minha fórmula. Depois de já estar preparado, os dados do problema já estão preparados, eu vou realmente agora resolver. Eu vou efetivar meu cálculo. Então, temos velocidade média será, minha variação do espaço é quanto? Cinco mil metros. sobre meu tempo. Quanto? Dez segundos. Cancelo um zero, com outro zero, eu vou ter quanto? Quinhentos o quê? Metros por segundo. Quinhentos metros por segundo. E é a letra A. letra A. Questão bem simples que envolve a mudança de medida, unidade de medida, de quilômetro para metro. Então, tenha atenção, estaremos de volta na próxima questão. e aí a mudança a mudança e aí o que?